Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei já a hora que vocês estão vendo o vídeo aí, mas a gente continua aqui na saga da nossa 314 né, tem um vídeo passado aí pessoal que eu relatei que ela tava com um problema aí de tá apagando, rateando e às vezes apagando e até tem um vídeo aí do nosso amigo lá da SOMAC, o Milton, que fez a troca lá do sensor né, pra ver se ia resolver o problema, aí eu deixei ao final do vídeo lá dizendo pra vocês que se não resolvesse eu ia continuar mostrando né, os vídeos mostrando o passo a passo até ver se a gente conseguia resolver o problema da máquina tá, porque essa máquina é toda eletrônica né, então assim, às vezes você mexe numa coisa, às vezes não é, às vezes tem que mexer em outra, às vezes tem que fazer um chicote por fora ou qualquer coisa do tipo pra poder ir testando é, antes de qualquer coisa pessoal, de mostrar ali os procedimentos aí, já peço que se inscreva no canal ao final do vídeo né, se gostar, achar que foi importante o vídeo e... dê o like, dê o like que é o mais importante, mostrar pra vocês ali o que que tá acontecendo ali aqui pessoal ó o que que acontece com essa máquina, você tá trabalhando com ela, você vai, você tá aí às vezes deslocando aí, de repente a máquina perde força e começa a girar as esteiras mais devagar e brum aí ela vai e apaga é o pessoal da Somac ali, do nosso amigo, nosso amigo Alisson veio e dá assistência pra gente, aquele dia a gente fez a troca dos sensores ele tá ali com o computador ali fazendo fazendo o rastreamento ali né Alisson? fala pessoal, beleza? então o que que acontece pessoal, a gente partiu pela parte mais simples né, que acusou no computador ali que ela tava com problema de sensores né acusando ali no computador o erro 36198, como eu disse pra vocês aí só que aí, a máquina continuou com o mesmo defeito, agora a gente vai fazer algo diferente ali né Alisson? eu vou mostrar pra vocês aí nosso amigo Lapão, viu os Lapão, dá um salve aí pra galera do YouTube aí bom dia pessoal olha o que que é ferramenta que a gente tá usando aqui pessoal, pra ver se consegue resolver o problema o sensor fica lá naquele cantinho lá como eu já mostrei pra vocês no outro vídeo esse sensor já foi trocado e persistiu o problema então o problema não é o sensor logo, a gente parte pro a questão do chicote né Alisson? é porque tá com falha intermitente o sensor já foi substituído e tudo indica que pode ser chicote mesmo ou módulo mas vamos testar o chicote primeiro aqui é que é a parte mais fácil né, se não resolver vai ser módulo mesmo ah tá, entendi mas o chicote ele passa em vários conectores aqui então a gente tá passando ele direto e vamos testar pra ver é, deixa eu mostrar pros inscritos aqui a qualidade do serviço aqui do pessoal da São Mac aqui é um, aqui pra vocês verem aqui tá passando por fora aqui na verdade mas não é qualquer fio, não é um serviço feito de qualquer forma não pessoal é um, é um cabo que ele é pra esse tipo de, 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 de situação mesmo né Alisson? sim, sim ele é um cabo que ele é feito pra esse tipo de situação então aqui o serviço vai ficar original se bestar o capaço vai ficar melhor do que o original aí eu lá apontando os trâmites ali ó fazendo o chicote passar por fora aqui ele vai sair de lado do, do, do sensor lá e vai ir até ali no, 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 no módulo de, no módulo do motor pra poder ver se resolve o problema aí a gente vai botar a máquina pra trabalhar e daí a gente vai ver se o problema persiste ou se não persiste se o problema continuar, Wallace a gente já testou o sensor né, que é o mais fácil agora já vai testar o, a parte do, do cabeamento aí, do chicote é, se o problema persistir então aí já é uma coisa mais grave vai ter um custo mais elevado que é a questão do, do módulo de controle ali do motor beleza pessoal? aí eu vou esperar o, o pessoal terminar as emendas ali fazer tudo bonitinho depois eu vou dar o, sinalmente no vídeo e mostrar pra vocês aí como é que ficou aí a gente vai trabalhar e vai ver se vai resolver o problema ou não então pessoal dando sequência aqui ao nosso vídeo né do problema da saga parte 2 da saga da, da 314 que tá com problema de ficar morrendo às vezes de ficar desligando sozinho é, igual eu falei antes aí trocou o sensor né, o sensor não resolveu ela continuou com o mesmo problema aí resolvemos partir pro chicote é, passar um chicote por fora do chicote original da máquina pra ver se a gente consegue eliminar esse defeito aí eu vou mostrar pra vocês aqui a qualidade do serviço do pessoal da, da Somac fez um chicote por fora aqui e ficou bem bacana eu vou mostrar pra vocês aqui só pra dar o sinalmente no vídeo aqui nossa amiga Lapão né Lapão que fez o tudo inspirado olá pessoal vou mostrar pra vocês aqui tá vendo não lá é o sensorzinho que o computador está acusando que tá com problema por baixo lá é o chicote original da máquina que tirou aqui ó esse fio mais claro aqui ó todo encapadinho tudo pra resistir a alta temperatura é, não tem problema com aquecimento aí passou ele lá por fora lá é, fixou ele lá com fita Hellman passou lá por baixo e ele tá vendo ali ó pessoal ele passando ali ó olha aí se conseguiu mostrar pra vocês olha lá ó e foi até lá no SM no, 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 no módulo no motor não sei se vai dar pra pegar lá atrás não tá vendo lá tá lá no módulo isso aqui pessoal é um teste que é feito aqui quando supostamente supostamente o mecânico acha que tá com defeito no chicote o chicote dessa máquina dessas máquinas caterpillar é tudo com fita tudo aqui com malha náutica né igual vocês estão vendo aqui ó e as vezes passa lá por baixo lugar que você não tem nem como ter acesso aí faz esse trabalho aqui de de passar um chicote aqui por fora aqui é, pra poder testar e se a máquina não der mais a falha pode até ficar aí é, que não vai ter problema nenhum beleza pessoal eu só queria dar números finais do vídeo aqui aquele dia a gente fez eu fiz o teste igual eu mostrei pra vocês tá, troca do sensor sensor qual que é o nome desse sensor que foi trocado ali ó só pro pessoal ficar sabendo é, o sensor de rotação primária sensor de rotação primária que é aquele que foi trocado ali foi trocado um outro aqui também da bomba também pra fazer o teste esse que vai na bomba qual que é o nome dele ó é o sensor de rotação e timer secundário beleza, então assim o computador lá acusava a falha nesses dois sensores aí trocou não resolveu aí é partir pra questão do chicote agora pessoal agora pessoal se não resolver se a máquina continuar dando esse problema de desligar de retear e perder força esse tipo de coisa aí vai ter que partir pra questão do módulo né aí já é um já é mais caro já vai ter mais dias de máquina parada infelizmente mas não tem o que fazer é isso aí mesmo a máquina já tem bastante hora rodada é isso aí mesmo um probleminha ou outro vai dar com o passar do tempo beleza dá um salve aí pra galera do canal e lá opa né né então pessoal lá pão de poucas palavras mas de muita competência beleza então o que acontece vamos vamos dar sequência agora vamos fechar fechar todas as tampas aí né lá pão terminar ali e vamos botar a máquina pra rodar e vamos ver como é que como é que ela vai se portar aí né pessoal é desse aqui ali seu computador tá testando lá os sensores lá né o sensor da bomba lá testando os sensores de pressão da bomba é é uma outra falha que ela tava dando ali pessoal que é os sensores de pressão da bomba lá mas isso aí não interfere no funcionamento da máquina não é só mesmo pra já que o mecânico tá aqui é difícil ele vem aqui aí a gente vai aproveitar e conferir tudo dá um salve aí despede a galera abraço pessoal até o próximo vídeo aí gente ó e como eu sempre falei pessoal se achar que o vídeo foi de alguma valia que achar que tem alguma coisa interessante no vídeo dá o likezão maroto pra nós e se inscreve no canal beleza até o próximo vídeo tchau 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 Obrigado.